Quero te encontrar Norte de luar Quero engançar e montar na beira Dormar, beijar e cantar Quero te encontrar Norte de luar Quero engançar e cantar na beira Dormar, beijar e cantar A natureza entenda que beleza Vejo o sol, vejo o mar As estrelas a brilhar Você, que riqueza Que linda a natureza Venha cá Pra cantar, pra dançar e beijar Dormar, beijar e cantar na beira Na beira do mar, na beira do mar, beijar e cantar Quero te encontrar, vou te te amar Quero dançar e cantar na beira do mar, na beira do mar Beijar e cantar Beijar e cantar Beijar e cantar Beijar e cantar Beijo A natureza entenda que beleza Vejo o sol, vejo o mar, as estrelas a brilhar Que você, que riqueza, que linda a natureza Venha cá pra cantar, pra dançar e beijar Tchingongo 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 Tching E cantar na beira, na beira, toma, deixa-me cantar Quero te encontrar, noite de amar, quero dançar E cantar na beira, na beira, toma, deixa-me cantar E cantar na beira, toma, deixa-me cantar Beijar e cantar Beijar e cantar Beijar e cantar na beira, na beira, toma, deixa-me cantar Se inscreva no canal.